Fala galera do Retejus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a edição extraordinária número 12 e seus destaques que é o informativo da STJ, que foi publicado dia 25 de julho de 2023. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify, que é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Vamos lá? Direito administrativo O registrador poderá se socorrer de mandado de segurança contra ato administrativo que o obrigue a aplicar regramento contra sua convicção jurídica, Vez que deve zelar pela legalidade dos atos pertinentes à sua área de atuação, bem como por suas prerrogativas funcionais. Agrava o instrumento no recurso de mandado de segurança número 40.368 do Rio Grande do Sul, julgado em 13 de fevereiro de 2023. Direito civil Direito processual civil A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família, afasta a incidência da proteção da empenhorabilidade. Recurso especial número 1.913.234 de São Paulo, julgado em 8 de fevereiro de 2023. Direito civil Direito processual trabalhista Direito processual civil Recuperação judicial A mera decisão de desconstituição da personalidade jurídica pela justiça trabalhista, por si só, não enseja o reconhecimento de usurpação da competência do juízo falimentar, porque não atinge direta e concretamente os bens da massa falida. Agrava o instrumento no conflito de competência número 190.942 de Goiás, julgado em 30 de maio de 2023. Direito civil A emissão de duplicata não constitui via adequada para a cobrança da instituição credenciadora de crédito titularizado por comerciante que aceita instrumentos de pagamento, cartões, na comercialização de produtos e serviços e que, em virtude de fraude praticada por terceiro, deixe de recebê-lo. Recurso especial número 2.036.764 de São Paulo, julgado em 7 de fevereiro de 2023. Direito civil, direito constitucional A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Agrava o instrumento no recurso especial número 2.057.814 de São Paulo, julgado em 29 de maio de 2023. Direito civil, direito consumidor A emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro, somente quando evidenciado o nexo causal entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. Recurso especial número 2.046.026 do Rio de Janeiro, julgado em 13 de junho de 2023. Direito civil, direito consumidor A administradora responde objetivamente pela falha na prestação de serviços de intermediação imobiliária consubstanciada na venda fraudulenta de imóveis realizada por corretora a ela vinculada. Agrava o instrumento no recurso especial número 1.893.395 do Rio Grande do Sul, julgado em 26 de junho de 2023. Direito civil, direito previdenciário Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8 de agosto de 2018, tema repetitivo nº 955 do STJ, admite-se a inclusão no benefício de previdência complementar dos reflexos das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, condicionada à previsão regulamentar, e desde que observados os aportes necessários. Agrava o instrumento no recurso especial número 1.931.439 do Distrito Federal, julgado em 3 de abril de 2023. Direito civil, direito processual civil Após a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, permitindo na ação monitora a discussão do negócio jurídico subjacente à oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente, com ônus à prova da ilicitude do negócio jurídico incumbido ao devedor. Recurso especial número 2.020.895 de Minas Gerais, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Direito civil A data base da apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade por tempo indeterminado corresponde ao momento em que o sócio retirante deixa de contribuir para a atividade. Recurso especial número 1.372.139 de São Paulo Julgado em 28 de fevereiro de 2023. Direito civil Realizada a consignação extrajudicial e manifestada a discordância do credor, o devedor deve ajuizar a ação no prazo de 30 dias sob pênalti de reputar-se sem efeito ao depósito efetuado desvinculando-se da extinção da obrigação e impondo-se a rescisão do contrato. Recurso especial número 1.831.057 do Mato Grosso Julgado em 20 de junho de 2023. Direito civil O aval não se equipara à fiança no que diz respeito à possibilidade de usufruir do benefício de ordem, uma vez que o avalista é um responsável autônomo e solidário. Agrave de instrumento no Recurso Especial número 2.027.935 do Distrito Federal, julgado em 17 de abril de 2023. Direito civil Direito constitucional Não é possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros para a complementação do quinquenio necessário à declaração de prescrição aquisitiva no caso de uso da capanhão especial urbana. Recurso especial número 1.799.625 de São Paulo, julgado em 6 de junho de 2023. Direito civil Direito processual civil No caso de ato ilícito continuado, a prescrição não afeta as ocorrências posteriores ao marco temporal prescricional para tutela reparatória e inibitória, abrangendo apenas o período anterior. Agravo de instrumento no Recurso Especial número 2.107.167 de São Paulo, julgado em 7 de março de 2023. Direito civil Direito processual civil O veículo adaptado para pessoa com mobilidade reduzida pode ter sua impenhorabilidade reconhecida, desde que efetivamente demonstrada sua essencialidade no caso concreto. Agravo de instrumento no Recurso Especial número 1.945.680 de São Paulo, julgado em 12 de junho de 2023. Direito civil Direito processual civil Não é razoável exigir prestação de contas detalhadas sobre investimentos do extinto fundo 157, quando ausente a especificação do valor investido e do período em questão. Recurso Especial número 1.994.044 do Rio Grande do Sul, julgado em 13 de junho de 2023. Direito civil Direito processual civil Havendo desconsideração da personalidade jurídica, em proveito de sócio morador de imóvel de titularidade da sociedade empresária devedora, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor do mercado do bem subtraído da execução, independentemente do preenchimento dos requisitos como má-fé e desvio de finalidade previstos no caput do artigo 50 do Código Civil, Recurso Especial número 1.514.567 de São Paulo, julgado em 14 de março de 2023. Direito processual civil A partir da vigência do CPC de 2015, existindo cláusula compromissora arbitral estabelecida entre as partes, a pretensão de produção antecipada de provas desvinculada da urgência deve ser promovida diretamente perante o tribunal arbitral, não subsistindo a competência provisória e precária do Poder Judiciário, Recurso Especial número 2.023.615 de São Paulo, julgado em 14 de março de 2023. Direito processual civil O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno, de acordo com os volumes existentes nos autos na interpretação, na interposição do recurso, independentemente da abertura de novos volumes após a data de protocolização do recurso, Recurso Especial número 1.576.852 de São Paulo, julgado em 7 de março de 2023. Direito processual civil A prévia expedição de ofício às concessionárias e serviços públicos para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital, é facultativa. Recurso Especial número 1.971.968 do Distrito Federal, julgado em 20 de junho de 2023. Direito processual civil Não é cabível a denunciação da LIDE em demanda que busca a declaração de inexigibilidade de débito, pois não haverá uma condenação que justifique a introdução de uma nova LIDE dentro daquele processo principal. Recurso Especial número 1.763.709 do Rio Grande do Sul, julgado em 25 de abril de 2023. Direito processual civil Na execução de cédula de produto rural em formato cartular, a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. Recurso Especial número 2.013.526 do Mato Grosso, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Direito processual civil Direito empresarial O juiz, ao reconhecer a ilegitimidade e a de causa de um dos LIDs com sorte passivo e excluído da LIDE, pode fixar os honorários ou advocatícios entre 3% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento nos embargos de declaração no Recurso Especial número 1.902.149 do Distrito Federal, julgado em 3 de abril de 2023. Direito processual civil Os certificados em poder das instituições de ensino, recomprados pelo FIES e que excederem os débitos previdenciários e tributários destas, estão sujeitos à penhora. Recurso Especial número 1.760.784 do Distrito Federal, julgado em 6 de junho de 2023. Direito processual civil O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para pleitear e indenização, em nome próprio, por danos ao patrimônio da empresa, uma vez que a eventual procedência no pedido beneficiaria diretamente a sociedade e contribuiria para a restauração do capital social prejudicado. Recurso Especial número 1.985.206 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de abril de 2023. Direito processual civil O pedido complementar de indenização por danos materiais formado em ação diversa da referente e a indenização já obtida, com o trânsito julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada caso inclua danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. Recurso Especial número 2.046.349 de São Paulo, julgado em 18 de abril de 2023. Direito processual civil Direito da criança e da adolescente O fato de os genitores transacionarem sobre parcelas pretéritas dos alimentos devidos à criança ou adolescente não configura, por si só, conflito de interesse entre os representantes legais e o incapaz, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso concreto para avaliar a real necessidade de nomeação de curador especial. Processo em segredo de justiça, julgado em 20 de junho de 2023. Direito do consumidor Em regra, a resilisão unilateral é válida por se tratar de contrato de trato sucessivo ou execução continuada, mas é abusiva quando realizada durante tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e psíquica do beneficiário. Agravo de instrumento no Agravo de instrumento no Agravo Recurso Especial nº 1.995.955 do Rio de Janeiro, julgado em 26 de junho de 2023. Direito do consumidor Os planos de saúde não estão obrigados a cobrir bomba ou infusora de insulina em insumos, equipamento utilizado em ambiente domiciliar para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus do tipo 1. Agravo de instrumento nos embargos de declaração nos Embargos Recurso Especial nº 1.987.778 de Santa Catarina, julgado em 3 de abril de 2023. Direito empresarial A Assembleia Geral de Credores pode estabelecer um novo limite para a atualização dos créditos, desde que conste de forma expressa no plano de sua erguimento, com o especial nº 1.936.385 de São Paulo, julgado em 7 de março de 2023. Recuperação judicial No caso de descumprimento de plano dentro do prazo de fiscalização judicial, O credor vai se habilitar na falência pelo valor original do crédito e nada óbsta que prossiga na execução contra os coobrigados, com base no título executivo que teve suas garantias restabelecidas, ainda que originalmente tenha aderido à cláusula de supressão. Recurso Especial nº 1.899.107 do Paraná, julgado em 25 de abril de 2023. Recuperação judicial A certidão expedida em feito executivo, na forma do artigo 94, inciso 2, parágrafo 4º da Lei nº 11.101 de 2005, enseja a presunção legal da insolvência do devedor e não cabe exigir do credor a prova dessa circunstância fático-jurídica. Agravo de instrumento no agravo de recurso especial nº 1.681.533 de Goiás, julgado em 24 de abril de 2023. Direito Tributário Compete às turmas integrantes da primeira sessão do STJ julgar recursos que tenham por objeto a indenização do artigo 59, inciso 1, da Lei nº 8.630, de 1993, decorrente do cancelamento da inscrição profissional dos trabalhadores portuários avulsos, desvinculado do sistema pela Lei de Modernização dos Portos, conflito de competência nº 179.005 do Distrito Federal, julgado em 15 de fevereiro de 2023. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio e hoje foi a edição extraordinária nº 12 do informativo do STJ, que foi publicado dia 25 de julho de 2023. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, acesse as nossas outras plataformas, como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcasts Anchor by Spotify e deixe suas 5 estrelinhas aí para a gente no Spotify. Galera, é isso aí. Bons estudos. Um forte abraço e tchau.